E então, para corroer os 100 anos da marca, criamos uma série especial e exclusiva para os nossos clientes. Uma verdadeira edição de colecionadores. São quatro opções, entre o C3, o Aircross, o C4 Lounge e o C4 Cactus, que são as demonstrações do que há de melhor em um automóvel inspirado por Citroën. Comforto, tecnologia e design. Essa Collector Edition conta com 550 unidades entre os quatro modelos, que estarão disponíveis em nossa rede de concessionárias a partir da próxima semana. O primeiro integrante da série especial Origins é o C3. Desenhando na base do topo de linha da gama, o Urban Trail, esse exemplar apresenta um teto-biton preto de série na série especial. Além de também rodas de liga leve, com uma pintura específica, um gris tom, gris escuro, e molduras de airbump de cor lutecia exclusiva para a série especial. O badge Origins e as linhas comemorativas do Centenário decorem o conjunto da porta lateral e do retrovisor. E até na parte traseira do carro, dando esse conjunto exclusivo à série Origins. Mas não deixamos de lado o interior também, que está totalmente personalizado com os badge Origins e até nos tapetes, que vêm de série na série exclusiva, a série especial. Na mesma linha, exclusivamente com a cor branca na crê, o Aircross oferece do mesmo jeito rodas de liga específica, com o tipo Tuco, também com o tratamento mais escuro. E a personalização do Centenário no conjunto do carro também vem trazendo essa exclusividade e personalização do carro ao longo da sua silhueta. Também no interior, do mesmo jeito, tratamos os signos de Origins no banco e também no tapete. Não podia faltar a referência icônica do conforto e requinte, que é o Citroën C4 Lounge, nessa comemoração. Baseado também no topo de linha, a versão Shine THP. A série Origins do C4 Lounge integra rodas de liga leve de 17 polegadas, pintadas nessas edições, e os elementos de distribuição do Centenário também, se inserindo no design elegante ao longo do veículo. O interior, no C4 Lounge, recebeu um tratamento especial, com bancos de coro Alcântara esportivos de alto parodon. Mas por fim, não podia faltar também o mais novo integrante da gama da Citroën, o C4 Cactus. O Origins se baseia também na versão topo de linha, a versão Shine THP Pack, associando o motor mais potente da categoria e o conjunto tecnológico mais completo do segmento. Com o Teto Bitton, ele integra também molduras da cor exclusiva Lutécia, e também as rodas de liga leve pretas exclusivas dessa série especial para o C4 Cactus. Os decores exteriores e interiores do Centenário, reanstalem também o design inovador do carro da Citroën, que veio para quebrar paradigmas no segmento. No total, são apenas 550 unidades da série Origins, reservadas para o selecioneiro deles e inúmeros fãs da marca no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho